E nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu creio, senhor. Eu também. Eu também creio. Desculpa, mestre. Não sei se eu tenho que reafirmar, mas eu também tenho fé. Não se preocupem. Terão oportunidade de exercer sua fé. Mas é importante que sigam e obedeçam as ordens que eu vou dar a vocês. Não entrem em nenhum lugar cujo povo não seja judeu. Nem na cidade dos samaritanos. Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Avisem a todos que o reino dos céus chegou. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem mortos e expulsem os demônios. Receberam este poder de graça e de graça darão. a gordura de bonecuota. vinte e de graça. Não levem moedas Nem de ouro Nem de prata Nem de cobre Também não levem alforje Para o caminho Nem duas túnicas Nem duas sandálias Nem cajado Digo isto porque todo trabalhador Merece receber o seu alimento E então O que tem pra mim hoje? Perdi minha reja Veja, meu cesto tá vazio Se não tem peixe pode me pagar os tributos com tecido Metal precioso